Ah, Tawara, sou o Hamashima da Agência de Cultura. Vim aqui porque eu queria te explicar mais uma vez a nossa política de subsídios para a preservação de bens culturais. Deixa a gente sozinho. Pessoal, vamos dar uma volta. Sim, senhor. Tá bom. Deixa eu lhe apresentar nosso novo homem. Não, vai lá, diz seu nome. Prazer, Masamitsu Uki. Isso parece um sonho virando realidade. Nossa, eu não acredito que estou conhecendo um descendente do lendário Hattori Hanzo, meu heróizinho de infância. Agora eu posso até morrer feliz. Tá bom, Uki. O que você quer? Eu estou ocupado. Eu te mandei um pombo-correio. Não recebeu a mensagem? Se eu vir outro pombo na minha casa, eu vou quebrar o pescoço dele e dar pro gato.